Tá, 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 eu vou, eu vou. Pode ir, você vai pegar todo mundo aí se tiver, pô. Pra eu subir pro B? Calma aí, calma, tô rushando, eu rushei, eu rushei, velho. Tem gente falando comigo aí, eu vou rushar. Boa, e aí, Bojay! Porra, Nagy, aí. Porra, Gal! Porra, Nagy. Que game foi essa? Pode rushar, pode rushar B, pode rushar B, pode rushar B. Não, não, pode rushar, porra. Não, ele nem droppou pra matar. Apaga! Mano, tô muito cego. Ei, Bojayi. Tem que entrar, tem que entrar. Pode assistir esse livro, eu acho que eu tomei. Dá pra dizer aqui pra mim, alguém? Tem um ovo, um mirado novo passando em você. Olhe minha, pode rushar rampa, que vai ter, os cara vai tá com a mão na, 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 na nuca. Que tão cego. Tá aí. Vai, 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 vai. E morreu. Essa é a do Gal. Tá aí, tá aí, tá aí. Beleza. Pode ir, pode ir, Bob. Vai, vai, vai. Bora, apaguei. Olha lá, segue em, segue em, segue em. Deu certo. Flaguei na esquerda, Bob. Apaguei, não, bateu. Vamos ver essa, rapaz. Vamos flechar a rampa aí, ó. Não! Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! Clash 2 pra você. Pode ser, pode ser. Mata esse cara. Tem B. Boa, Bob. C4. Mato novo. Tá amassando o level 20 aí, Bob. Tá vindo a sua. Eu vou flechar lá, velho. Eu vou flechar lá, velho. Quer comer lá, Bob? Quer comer lá? Meu flecha é perfeitinho, né? Peraí, peraí. Tem que ver se tem aqui de baixo aqui. Eu, eu, é. Vai, vai. Vou flechar, tá? Banguei. Vira, vira, vira. Só na experiência, rapaz. Só na experiência, né? Só na experiência. Puxa meio dos caras! Nossa, eu deixei o meio. Nossa, Liminha. Corre! O meio deles, meio deles, tudo. Passou, passou. Mais um. Os dois, os dois, os dois, os dois. Um plantando e um no Able J. Beleza. Vamo jogar junto. Tem um motoca ganhando. Nóis aqui, Bob. Relaxa. Nada B, nada B. Tá. Dá aquele pezinho ali minha. Consegue? Pode avançar, tá, Bob? Eu smokei pra... Nossa, velho. Como é que eu tô com 16 de HP, cara? Caramba. Tá colado aqui, Bob. Tchau, tchau. Obrigado.